Fala aí galera, aqui quem fala é o Enzo e eu tô em mais um vídeo de filosofia. Eu tô tentando aprender a guerra de Troia, a nova parte, e hoje eu tomei vacina, né? Legal, porque eu tomei a vacina da guerra. Eu aconselho todos vocês a ir nessa vacina, por causa que eu fui no postinho, e no postinho é de graça. Então, vá! Ó, eu vou falar sobre mais uma coisa de filosofia. É filosofia. Todo mundo fala sobre a guerra de Troia, e eu tô aprendendo como eu acabei de falar. E eu vou falar agora uma história sobre João Varjan, de filosofia. João Varjan era um homem que já trabalhou, e ele tinha uma irmã, ele trabalhava, só que aí um dia, por algum motivo, ele, tipo, foi banido, não banido. Dispensaram ele. Ele não pediu dispensão. É, gente, desculpa aí, deu pau. Ó, desculpa pelo erro de gravação aí, por causa que o cartão de memória ficou cheio aí, é. Não deu muito bem. Então, parando a parte que a gente, que ele foi expul... que dispensaram ele. Aí, depois, ele não tinha mais condições de trabalhar, e ele foi lá morar com a irmã. Depois que ele foi lá morar com a irmã, ele... a irmã tinha mais ou menos três filhos. E depois, com esses três filhos, eles não eram muito, tipo, ligados. Um dia, eles estavam passeando, aí essas crianças roubaram, eu acho que uma comida. Aí ele teve que pagar a comida de volta. E com isso, o dinheiro foi acabando. Até que um dia, os filhos estavam precisando de comida, não tinham nada. Aí ele saiu em busca de ter comida, de dar comida pros pequenos. Mas aí, depois, ele não achava que tudo era pago. Não tinha nada que era de graça. Aí, depois, uma hora, bem na noite, ele percebeu que tinha um lugar, tipo, uma padaria. Aí lá tinha pão. Aí ele pensou que não deveria roubar. Aí ele lembrou das crianças, depois pensou de não. Aí, uma hora, ele ficou com uma confusão na cabeça. Não conseguiu decidir, até que uma hora que ele decidiu que ele precisava pegar comida pras crianças. Ele pegou uma pedra, tacou na janela e roubou o pão. Mas o dono dessa padaria estava dormindo lá. Então, ele chamou a polícia e ele foi preso por cinco anos. Depois de ele ter ficado quatro anos preso, só faltava metade de um ano, que ele descobriu que as crianças estavam, tipo, mal. Estavam doentes. Aí ele tentou escapar, ficou mais cinco anos. Aí ficou nisso de escapar e escapar, até que uma hora ele ficou dezenove anos. Depois de tudo isso, ele escapou. Não escapou. Soltaram ele. Por causa que o negócio lá de polícia pegou fogo. Tipo, pegou fogo, ninguém incendiou. Só pegou fogo. Aí, depois que isso pegou fogo, todo mundo tentava fugir. Prisioneiros tentavam fugir. Aí, até os policiais não ajudavam os prisioneiros. Mas aí ele foi lá e salvou vários policiais e também prisioneiros. Depois disso, ele ainda continuou preso. Só que aí o chefe de lá descobriu que ele salvou e soltou ele. Aí, depois, ele estava andando e foi até a cidade mais perto. Enquanto ele estava lá, por esses dezenove anos, ele estava trabalhando e conseguindo dinheiro. E ele acumulou, tipo, cento e nove... Ele acumulou mais ou menos duzentos e pouco reais. Não é muito dinheiro pra dezenove anos, né? Aí, depois que isso acontece, ele simplesmente perdeu. Os policiais tiraram mais ou menos vinte reais dele. Aí, ele ficou com cento e oitenta, cento e oitenta e cinco ou cento e noventa e cinco. Aí, depois que isso aconteceu, ele foi comprar comida, fazer várias coisas. Aí, uma hora, ele foi em um lugar comprar comida. E ele decidiu em um lugar que tinha carne, porque ele queria comer carne. Aí, depois, ele ficou lá fazendo... Até que, uma hora, o chefe do lugar falou pra um dos funcionários dele e até a república pra perguntar quem que era. Aí, descobriram que ele é um prisioneiro que saiu. Tipo, saiu. Deixaram ele ir. Aí, chegou lá o cara. Chegou a vez do João Vajan. E não deixaram... Falou que todas aquelas carnes já tinham pra, tipo, vinte e cinco pessoas. E tinha um monte de perna. Aí, ele falou que ali não tava muito mais. Até que, uma hora, o chefe de lá, tipo, já bafou. Aí, ele falou... É porque você é prisioneiro. Vai, vai embora. Aí, ele foi embora e ficou sem comida. Mas, pela noite, onde ele ia dormir, né? Ele achou uma casa de palha e foi dormir lá nas palhas. Aí, uma hora, ele acordou e descobriu que aquela casa era de cachorro. Morderam os cachorros, aceleram ele. Aí, ele foi dormir, tipo, em banco de igreja. Aí, ele pediu ajuda pra uma moça. Aí, a moça falou que não podia ajudar ele, mas falou que tinha um padre. E esse padre podia ajudar ele. Aí, ele foi até a porta do padre. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um bom dia pra vocês. E, ó, a meta de likes desse vídeo vai ser... 15. E outra coisa. Depois de 15, vai ser a segunda parte. Eu sei a segunda parte. Eu não vou desestudar, porque eu sei a segunda. Aí, aqui, eu vou tirar essa vacina na frente de vocês. Pra falar, eu já vou fazer o vídeo daqui a pouco, o outro. Mas, eu vou lançar, quando vocês baterem a mente. Valeu, tchau. E aí, tchau.